Nesta quinta-feira o sol aparece em todas as regiões do Rio Grande do Sul, porém a nebulosidade deve começar a aumentar no estado. Em Bento Gonçalves as temperaturas variam entre 10 e 25 graus. Apesar do tempo bom nesta quinta-feira, a sequência de dias bonitos está prestes a terminar. As áreas de instabilidade vão cobrir o território gaúcho na sexta-feira e no fim de semana. Leu Vê, Marcele Dutra.